Ok, boa noite Wilson Oliveira, tudo bem? Tudo bem Sérgio, boa noite pra você, é um prazer muito grande estar mais uma vez dando entrevista pra você Wilson, muito calor, às três e meia da tarde a população itabelense veio pra prestigiar Júnior da Pé, prestigiar você parabenizar você, foi muitos parabéns que podemos observar, muitas pessoas te elogiando pelos cinco meses aí na administração da prefeitura de Itabela sem dúvida alguma a parceria Júnior da Pé e o senhor Oliveira continua continua, com certeza, Júnior da Pé é uma pessoa brilhante desde o início da administração nossa ele vem fazendo um trabalho muito bonito e nós tínhamos obrigação de dar continuidade a esse trabalho esses quatro meses nós tivemos a frente da prefeitura realizamos as obras que tinha iniciado por ele começamos outras obras também Itabela é um lugar que não pode parar Sérgio e Itabela tem o vice-prefeito e o prefeito que tem um compromisso com essa população tem um compromisso com o povo de Itabela a gente ama Itabela, ama esse povo querido de Itabela você viu a manifestação hoje na hora da posse de Júnior da Pé o carinho que esse povo tem com a gente então a gente fica muito gratificado e muito gratificante você ver o município crescendo hoje Itabela tem um respaldo muito grande nessa região do extremo sul da Bahia é um lugar que muito que cresce toda hora que você passa desde Itabela você vê coisas novas então isso quer dizer que a administração está funcionando Júnior da Pé está aí e Ilson também essa equipe maravilhosa de governo que nós temos hoje Qual o recado que você passa para as pessoas que acham que haveria uma separação de Ilson Oliveira com Júnior da Pé? Sérgio, a gente quando tem uma parceria com honestidade, com seriedade isso jamais acontece as pessoas querem que isso aconteça Ilson sozinho é fraco Júnior da Pé sozinho é fraco então a oposição procura de todas as maneiras nos separarmos mas isso nunca vai acontecer nós temos um compromisso um com o outro as eleições estão vindo aí e com certeza mais uma vez nós estaremos governando Itabela com carinho e com respeito Qual o recado que você passa para a população de Itabela Monte Pascoal e Montinho? O que eles podem esperar de vocês nesse último ano? Esse ano vai ser um ano de muito trabalho nós trabalhamos muito nós já chegamos em Itabela Itabela é uma cidade carente hoje nós temos uma educação que impõe respeito a saúde todo o setor de Itabela hoje funciona nós estamos fazendo calçamento nós não tínhamos calçamento em Itabela hoje nós temos um programa hoje para calçar mais umas seis ruas em Itabela calçar mais Monte Pascoal mais ruas em Monte Pascoal, Montinho está chegando uma patrol para a gente já estamos nesse mês ainda chegando uma caçamba também na quarta-feira dia 15 está chegando uma caçamba que nós compramos e Itabela não pode parar Itabela não pode parar hospital vai estar saindo tudo, tudo, tudo iluminação de Monte Pascoal a água de Monte Pascoal muita coisa mesmo aí isso é um compromisso inclusive esse compromisso que eu fiz da água de Monte Pascoal e da iluminação da PR de Monte Pascoal a iluminação eu quero começar agora dia 30 já no final desse mês eu já quero começar a iluminação já de Monte Pascoal e dar prosseguimento depois vem a água nós temos que colocar água de qualidade para a nossa população de Monte Pascoal depois nós vamos calçar as ruas de Montinho nós temos um projeto já já está liberado uma verba para calçar três ruas de Montinho e depois nós vamos fazer uma creche também para a população de Montinho isso, muito obrigado pela entrevista concedida sem dúvida alguma a população itabelense Monte Pascoal, Montinho só tem a ganhar com essa parceria uma parceria que vem dando certo são obras e mais obras Itabel já se transformou num canteiro de obras e sem dúvida alguma não pode parar a oposição está aí mas a força de vocês dois vai fazer a diferença já está fazendo a diferença sempre fez, Sérgio é um carinho muito grande a gente está aí com esse povo e todo o governo que briga com o seu vice-prefeito prefeito que briga com o vice-prefeito administração nunca dá certo quem paga caro é a população então quando você é eleito você tem que ter esse respeito não deixar que a população pague por um erro dos seus administradores então na nossa administração isso nunca vai acontecer nós temos um carinho muito grande para essa população nós temos que trazer mais saúde mais educação, mais obra para a Itabela é isso que é a nossa intenção e com certeza espero desse povo que na época da eleição eles vão saber dar resposta imediatamente muito obrigado Wilson pela entrevista e uma ótima noite para você obrigado Sérgio, um abraço